Após a tragédia em uma boate no sul do país, a fiscalização foi intensificada em boates da cidade de Eonápolis com o objetivo de checar a situação das saídas de emergência e controle de incêndios. A blitz das Secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária aconteceu na manhã desta quinta-feira, inicialmente nas casas noturnas Teapub e Maria Flor, localizadas nas avenidas Porto Seguro e Conselheiro Luiz Viana, respectivamente. Na Teapub, os fiscais encontraram muitas irregularidades. O local, que costuma ficar superlotado, não tem saída de emergência. Além disso, o teto é revestido por uma espuma acústica, um material altamente inflamável, cuja fumaça tóxica foi a responsável pela morte da maior parte dos jovens da boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em outro ambiente da casa de show, foi constatado que o teto é revestido por um material de palha, que também é de fácil combustão. Os fiscais também descobriram materiais inflamáveis guardados de forma inadequada. O prazo de validade dos extintores de incêndio não estava vencido. Os técnicos alertam que até os fios elétricos que passam perto da espuma e das palhas podem provocar um curto circuito. O estabelecimento foi multado e os técnicos vão determinar as mudanças que devem ser feitas. O dono da ATA Pub informou que, por enquanto, não vai abrir a boate. Então, fui notificado e vou providenciar todas as documentações, todas as adequações, para a gente manter o nosso funcionamento com total segurança. Então, cada órgão trouxe o que precisa ser feito e a gente vai adequar tudo isso dentro das conformidades. Porque a gente jamais quer que aconteça alguma coisa. A gente toma muito cuidado com alguns tipos de eventos que a gente faz aqui. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, até para os meus clientes, nossos frequentadores, que a gente vai se adequar conforme a legislação. Então, tudo o que foi pedido vai ser alterado para a gente abrir a casa o mais rápido possível. Olha, não tenha dúvida que é da visão de todos aqui, que o espaço físico não oferece uma condição de segurança. Mas há a possibilidade de enviar uma melhoria através dos projetos que o senhor disse, olha, viu, aqui, eu notificando e pedindo a ele. Se ele viesse adequar a essa situação, eu não vou dizer que venha ou não venha a funcionar. Mas, no momento, existe realmente um grau de segurança muito grande e que ele precisa corrigir essa situação ao meio da coletividade. Já na Maria Flor, apesar de ter saída de emergência, os fiscais também encontraram outras irregularidades, como o piso inadequado, piscina sem proteção e cozinha sem condições de higiene. Radar 64, no rastro da notícia. Rastro da notícia. Rastro da notícia. Rastro da notícia.